Na Avenida Deputada das Pessoas, um homem morreu e outro ficou gravamente ferido, que a gente tratava agora há pouco. Desse, desse caso lá na Avenida Deputada das Pessoas. Deixa eu trazer Polly, 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 Polly Sorrentino ao vivo pra gente atualizar aqui o estado de saúde da vítima do condutor do carro que foi arremessado. Deixa eu trazer Polly, ó Polly. Oi, Erli, bom dia pra você, bom dia pra todo mundo que tá acompanhando o programa O Povo na TV, falando ao vivasso aqui direto do Hospital de Emergência e Trauma, assinador Humberto Lucena. Chegando aqui, Erli, eu me deparei com a esposa do Eliezer Bezerra Ramos Júnior, ele que tem 25 anos. Alguns vídeos circularam mostrando o Eliezer no chão, na pista, né, que tá as pessoas aguardando por atendimento médico. E ele foi socorrido aqui para o Hospital de Emergência e Trauma, segue internado, o estado de saúde é considerado grave, bastante delicado. Mas eu conversei com a esposa dele, que está aqui, não quis gravar a entrevista, mas me disse de forma mais consoladora que ele está consciente. Teria passado por alguns exames e também por cirurgia toráxica. Mas que o caso inspirava cuidados, porém, ele está consciente. O Eliezer que estava conduzindo um dos veículos envolvidos, né, nesse crime de trânsito que aconteceu durante a madrugada. Erli também perguntei o que é que ele trabalhava, né, o que é que ele fazia, o que é que ele teria dito pra esposa, porque ele estava na rua de madrugada. E ela estava em casa, acompanhada do filhinho deles, que tem apenas 3 anos. Ela me disse que não estava sabendo por onde ele andava, só ficou sabendo da informação do acidente. Logo no início da manhã, durante as informações relacionadas às redes sociais e também à imprensa. E que, posteriormente, que ficou sabendo desse acidente, foi que veio aqui para o hospital e tomou conhecimento aí do estado de saúde do esposo. Ela me disse que ele trabalha como entregador de encomendas por aplicativo. Ele trabalha entregando o gênero alimentício através aí do iFood. Eu volto com você aí, Erli. Daqui a pouco a gente traz mais detalhes. Obrigado. Daqui a pouco mais detalhes aí, Pauliana Sorrentino. Está lá no Hospital de Emergências de Trauma sobre esse ocorrido. Apenas o Eliezer, que seria o condutor do veículo aí, pode dizer alguma coisa, dar um norte pra polícia, né, trabalhar juntamente com a perícia. Foi pega. Foi tentativa de assalto. Por que subir na contra mão aí? Madrugada. 11h30 agora, 11h30. Também teve um acidente lá na cidade de Pedra.